Estamos de volta agora com as dicas da nossa agenda cultural para este início de semana. Confira! Está em cartaz no cine bancários A Farra no Circo, documentário que remonta a criação do circo voador no Rio de Janeiro na década de 80. O filme de Roberto Berliner e Pedro Brons marca uma revolução na cena cultural brasileira ao acompanhar a geração responsável pela Usina do Sonho, que deu origem à Casa de Shows. Continuo acordado e sonhando com uma coisa nova, linda, maravilhosa. Com a regência do maestro Márcio Busato, a Orquestra Filarmônica da PUC-RS se apresenta na quarta-feira no Salão Nobre da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. O concerto Trilhas de Cinema começa às 8 da noite e tem entrada franca. Na quinta-feira, às 10 da noite, o músico Tiago Rubens é a atração do Ocidente Acústico. Será a estreia do projeto Os Outros Românticos, que apresenta releituras da obra de Caetano Veloso. Nesse show, Tiago toca músicas do disco Transa. Eu não ando, eu só samba por aí, esse samba-jambo, escorregando para não cair. Eu me encosto nesse poste, a sombra da bananeira. E por mais que eu te goste, você não vê minha bandeira. Meus olhinhos sempre tem, meu bem, aquela luz da aurora da manhã. Eu não ando, eu só samba por aí. Nesse samba-jambo, escorregando para não cair. Eu me encosto nesse poste, assombrada bananeira. E por mais que eu te goste, você não vê minha bandeira. Meus olhinhos sempre tem, meu bem, aquela luz da aurora da manhã. Teus olhinhos sempre tem, meu bem, aquela luz da aurora da manhã. Eu não ando, eu só samba por aí. Esse samba-jambo, escorregando para não cair. Eu me encosto nesse poste, assombrada bananeira. E por mais que eu te goste, você não vê minha bandeira. Seus olhinhos sempre tem, meu bem, aquela luz da aurora da manhã. Meus olhinhos sempre tem, meu bem, aquela luz da aurora da manhã. E nossa atração musical de hoje é o grupo Humanos Demais. A banda se apresenta amanhã no bar Parafernalha, com uma homenagem a artistas tidos como Malditos na MPB. E para falar desse repertório, eu converso agora então com Gustavo Chese. Gustavo, vamos começar apresentando a banda então. Júlio Barbosa, baixo, e Lucas de Lazana, na bateria. Bom, Malditos, Malditos, por quê? Bom, os Malditos tiveram esse rótulo na época que esses compositores surgiram, ali entre o final dos anos 60 e o início dos anos 70, na época daqueles grandes festivais da música, que tinha um programa de TV, que o Brasil inteiro votava, enfim. E ali eles surgiram assim como grandes nomes, foram renomados naquele momento, mas em seguida eles foram esquecidos pela grande mídia por não se encaixarem, talvez assim no rótulo, eles não tinham como ser rotulados em samba ou em rock. E então eles foram assim meio que... Colocados de lado? É, colocados de lado, exatamente. E daí o nome Malditos, né? Porque eram grandes nomes, grandes poetas, compositores, enfim. Mas naquela época eles foram esquecidos. E para esse repertório, que nomes estão aí? Quem é que vocês foram percorrer a trajetória então? Olha, falando assim dos meus preferidos, né? Bem dizer, é o Sérgio Sampaio, né? Que esse realmente foi um maldito que ele... Naquela época dos anos 70, ele teve o Eu Quero Botar Meu Bloco na Rua, né? Que foi um disco que na época estourou. E em seguida ele foi... Ele foi esquecido pelos gravadores porque ele fazia muito rock, com samba, com muito diversificado assim em estilos, né? E então não tinha rótulo para ele, né? Não tinha como classificar. Esse é um artista do samba, esse é um artista do rock. E ali ele ficou num limbo até o final da vida dele. Realmente ele... Ele tem um conhecimento... Reconhecimento póstumo, né? Já falavam isso para ele na vida dele. Ah, tu é póstumo. Daí o... Que legal. Lembrando então, tem também Sérgio Sampaio, Jorge Maltner... Jorge Maltner também. Tem Tamara Assunção, Walter Franco, Jardes Macalé e outros figurões aí da nossa música. É, eles já não são mais malditos na verdade, né? Porque com esse negócio de internet e tal, eles vieram à tona, né? Então, hoje em dia ele todo mundo conhece. Eles têm um reconhecimento da juventude assim, por nós assim. A gente veio conhecer recentemente boa parte desse trabalho que inspirou. E o bacana é que a internet está podendo então colocar todo esse repertório aí. Sim, sim. Exatamente. Para todo mundo ter acesso. Bem, nós encerramos o Estação Cultura de hoje. Lembrando que o show com o Grupo Humanos Demais acontece amanhã, 10 horas da noite, no Parafernalha, na rua João Alfredo 425. Para encerrar, qual é o maldito que a gente vai conhecer agora? Ou reconhecer? A gente vai tocar outro do Jorge Maltner. Ótimo. Obrigado. Obrigado, valeu. Tchau. 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 Tchau.